Oi gente, tudo bem com vocês? É mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um faça você mesmo e o de hoje vai ser uma bandeja espelhada decorada com pérolas. Vai ser igual essa daqui. Essa é essa bandeja que eu vou ensinar para vocês. Ela fica muito bonita. Então, se vocês querem aprender como fazer essa bandeja para você usar para decorar a sua casa, para colocar no seu banheiro ou para pôr perfume, qualquer coisa que vocês quiserem colocar nela ou deixar só para decoração, é só continuar assistindo o vídeo. Então, gente, para fazer a bandeja espelhada com pérolas, a gente vai precisar de um espelho. As medidas eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Para vocês. O tamanho desse espelho, que aqui não veio marcando. Vamos precisar também de pérolas. Eu vou usar essas pérolas aqui, são o número 10. Cola, ou a cola de silicone, ou essa outra cola aqui. Se for para vocês venderem, eu gostaria de fazer com essa, que ela é mais resistente, mas a de silicone cola muito bem também. Ou a cola quente. Pezinhos para pôr na bandeja, eu vou usar esses de gesso, né? Mas tem pezinhos de ferro também, aí vocês escolhem o que vocês preferirem usar. Eu vou estar usando esse. Ou se não, pode estar usando pérola maior também, para fazer o pezinho. Ou quadradinho, vocês acham em lojinhas que vendem artigos para bijuteria, vocês acham. As pérolas maiores ou os quadradinhos. E esses pezinhos de resina também vocês acham muito fácil. Para começar, vou tirar aqui o espelho da moldura. Eu não vou usar a moldura, mas se vocês quiserem usar a moldura também pode. Tirei o espelho. Esse espelho que eu estou usando, ele é bem grosso. Então, ele é mais resistente, tá? Se vocês comprarem um espelho mais fininho, vocês podem estar fazendo do mesmo jeito. Primeiro, eu vou começar colando os pezinhos da bandeja. Gente, para colar, eu vou usar essa cola de silicone. Vocês podem estar usando cola quente ou a Super Bonder. Eu vou usar essa mesma. E eu vou estar colocando nos quatro cantos. E aí Pronto, colei os quatro pezinhos na bandeja. Agora é só esperar dar uma secadinha. Se for a cola instantânea, vocês já podem estar virando e utilizando. Eu vou esperar dar uma secadinha para não ter perigo de soltar os pezinhos. Pronto, gente. Já coloquei os pezinhos. Vai ficar assim, ela vai ficar um pouquinho alta. Agora, eu vou colocar as pérolas em volta tudo. Primeiro, eu vou fazer uma carreira de pérola. Vou passar um pinguinho de cola. Vou adicionar. Vou colar as pérolas aqui em volta. Unindo uma na outra. Assim. Um pouco que eu vou pegar aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto